Sou Fernando Oliveira Paulino, sou professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília e a comunicação pública é uma ferramenta essencial para a democracia à medida que ela possibilita o maior número de opiniões, um diálogo fluido com a sociedade entendida, não só como receptora de conteúdos, mas também produtora de conteúdos e também a comunicação pública é fundamental para a promoção da diversidade cultural num país tão múltiplo como o nosso e que ainda não consegue canalizar tudo que é produzido regionalmente e os veículos de comunicação públicos têm historicamente um papel importante também nessa questão que envolve música, envolve literatura, envolve arte, envolve entretenimento e envolve, acho que, também a necessidade que a gente tem de proporcionar educação e proporcionar diálogo e proporcionar medidas que toquem a nossa cabeça e os nossos corações.